Daqui 20, 30 anos, eu acho que os carros vão estar voando. E o carro vira uma plaquinha e você carrega no bolso. Eu sei que não vai ser, mas é assim que eu imagino. É um pouco sonho demais. Um assunto que me assusta mais do que a poluição. Se continuar assim, daqui 25 anos não vai ter água potável. Sem água. Conscientização não só de quem está no poder, mas da população toda. Fiat 30 anos, convidando você a pensar no futuro. Tchau.